O que que é isso? Uma baleia branca! Ah, tá puxa! Tô no céu! Meu Deus, veja comigo, vou pegar! Ih, vou vencer! Vai, Gary! Ah! E aí, parceiro? Esse é o futebol de beisebol? Que ideia maluca, Victor Loh! É isso mesmo, banheirista, sempre inovando. Se liga nas regras. Eu tô com uma catopa? No futebol, atacada é como se fosse o domínio sem deixar a bola entrar na área e fazer o gol. A cada domínio errado é o strike. Três strikes, você tá fora da rodada. E se o lançador lançar a bola fora da área de domínio, é um fall. Três fall, o lançador perde ponto. E se você der o chute direto na mão do goleiro sem tocar no chão, você perde ponto também. Vamos começar o desafio, mas antes eu vou pedir um like de uma forma muito criativa. Dançando! Deixa o like, deixa o like. Vai, vai, deixa o like. Deixa o like. Vai, 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 deixa o like. Dizem que eu sou bom em todos os esportes. Nunca vi ninguém falar isso, cara. Dizem aí pelas ruas de Liverpool. Falt 1 O jogador de peito de colchão bateu e dormiu. Bom, da última vez acertei a furquilha. Tô sentindo que eu preciso fazer um golzinho feio igual o Caio. Falt 1 Falt 2 Strike 1 Strike 2 Duas faltas do 1 e 2 strikes meu. Não é possível que eu não vou chutar nessa rodada. Olha, tem que ter lançamentozinho aí. Ai, caraca. É, mano, tô abaixo. Aquele negócio mexeu com a minha cabeça, aquela trinca. Eu tenho que carregar de novo, mano. Só eu faço gol aqui, meu. Falt 1 Strike 1 Isso foi strike, Caio ameaçou, mano. Você dominou, esquece. Strike 2 Agora você viu isso de base. Mano, mano, tudo a hora que dá pro capitão roubar, vocês deixam ele me roubar, mano. Que bolão, ôi. É. Era pra ser strike 3 agora. Strike 1 Que isso, caramba. A cabeça foi no peito. Não pode jogar na cabeça. Foi muito no meio. Strike, né, mano. Caio, não. Existe um muito alto e muito baixo na mesma direção. Isso foi muito alto, tá louco? Falt 1 Falt 1 Mas é muito pecado. Michael. O que é o banheiristas ou o canal do Tulinho que não tem golaço? Não, calma aí. Deixa eu fazer, deixa eu cruzar meus braços. Soube que o Mbappé comprou os direitos disso. Se eu faço isso, eu vou falar que isso aqui é pra... Mano, ele comprou essa comemoração. Resumindo, banheiristas, o canal dos golaços. Tem que ser outro agora, já que o Mbappé comprou essa. Não, mas você tem que comprar. Boa, boa, boa! Ei, ei, ei! No peito! Mano, foi na mesma altura aqui do Vitor. Na minha cara, ele falou na minha cara. Mano, foi na mesma altura do Vitor, mano. Strike, Tim! Porque ele quis roubar, sabe o que eu falei? Mano, bateu na minha cabeça, não vai dar... Mas você foi de encontro a ela. Não, bateu na minha cabeça, mano. Você não abaixou. Não, mano. E aí? Vai dar pro... Strike, Tim! Fall, foi fall! Mais um strike, você tá fora. Fault, 1! De novo! Strike, 1! Fall, 2! Mano, não pode falar inglês. Uh! 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 Nossa! Se eu errasse mais um lançamento, eu perdi a ponto. Oh, eu tô lançando o perfeito retinho. O peito dele tá se abaixando, mano. Ele tá olhando pra lá. Strike, 1! Strike, 1! Fault, 1! Fault, 1! Que hora! Não tá aí? Tá vendo essa área aqui, ó? Tá vendo essa fênix? É, eu vou e surgir daqui, ó. Tá vendo essa fênix? Tá vendo essa fênix? É, eu vou e surgir daqui, ó. Tá vendo essa fênix? Tá vendo essa fênix? Tchau! Tchau! Nossa, que hora! Fault, 1! Fault, 2! Olha o maio! Passa! Passa! Strike, 1! Correu achando que ia ser gol e ele ia comemorar a gente Segue o líder, velho Opa, 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 opa Só porque ele tá com zero, vai ver sim Vai ver sim, olha o Vara aí pra ver se o goleiro não agarrou Se agarrou perto vai ficar negativo Não foi direto, foi em dois tempos Não perde ponto, mesmo eu não tendo nenhum ponto Foi muito longe, muito longe Não foi ele que strike nem aqui, nem na China Strike one Strike two Strike two Que isso? Pode tocar Mas olha onde a bola foi, eu só fui ele salvo Mano, porque o nosso amigão que segura atrás tá longe Boa, Michael, boa, Michael, que belo arremesso Mano, eles tão querendo me roubar, eu perdi um ponto? Perdeu, mano, perdeu, você zerou na verdade Por mim você zerou Ah, não perdi ponto, ainda tô na liderança Corta pra risada do mula Bota a mula nele, ô editor Eu só tô ouvindo uns cavalos ficar gritando Eliminado da rodada Que pecado, mano Strike one Eu preciso ter um lançamento bom agora Dois gols, duas foras Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Ah, entendi, amanhã é da mercurial Obrigado Muito obrigado Obrigado É só chutar aberto o rasteiro que entra, não sei? É É o calor, é o tulinho Só gol feio Strike one Mas agora vamos mudar de lado do campo E o jeito do arremesso Agora tô, ó, tô na minha praia Faz o que você quiser, Vitor Muda todas as regras que o CL9, fininho branco, vai ganhar O que tá acontecendo, o que tá acontecendo com o nosso 1kg? Strike one Strike one Ah Ah Ele tá voltando Só vou da chapada aberta Não tem erro He play no lançamentozinho do Owen Wawain Você é adversário dele tem que fazer da strike Que passe é esse? Tem uma tática nova, é só lançar no peito. O que foi que eu falei pra vocês? Chutou! Opa, o Zé agarrou! Agarrou e perdeu o ponto! Você que criou a regra aí no momento do jogo! Tava dentro da área, é strike! Perdeu! Dentro da área é strike, todo mundo sabe! Dentro da área não é strike? Foi fora da área, foi fora da área! Tanto que você... Ó meu pé de apoio aqui ó! Dentro da área é strike 2, strike 1! Volta! Tentou mano, quase caiu! Muito fora! Palmas pro Capita! Fez uma pra Deus ver, vai chover! Entregue duas faltas, eu não pipoca! Valt 3! Perdeu o ponto! Ou die! Eu não pipoca! Era pra ter pipocado, eu falo que pipocar faz bem! Não, não vou entrar pra bater, não vou! Valt 1! Ó mano, toda hora a trave! Várias traves nesse vídeo! Bota um tanto de trave que eu já chutei! BELO! BELO! BELO chute Vitor! Banheiristas, o canal dos quase golaços! BELO! 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 Você vai receber... BELO! 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 Você é uma máquina! Vamos, Yanks! Yes, tem Yanks! Strike out! Strike one! Strike two! Não é possível! Não é possível! Toda hora! Toda hora! Strike one! Strike one! Pingou dentro! Oh, Miss! Uh, isso é ótimo! Esse é o W7 Martins! É o cara que tá conhecido por 24 horas Que domínio! Vai, Vitor! Faz o gol! Eu não aguento mais! Eu olho no meu retrovisor... Não vejo ninguém! Obrigado, Owen! Vitor Lowe! O jogador dos quase golaços! Oh! Que cagado! Não! Vamos fazer o simples! Faz o simples! Faz o simples! É calmo! O negócio é fazer o simples! É! Não tô mais isolado na liderança! Finalmente eu cheguei! Sai zica! Você é prime e voltou de férias! 4x3! Alguém conhece isso, Botafoquense? É virada, histórica? Ai, meu Deus! É virada ou não é? Olha lá! A cara do Tiquinho Soares! É virada? Se eu fizer, eu ganho! Ele tá na pressão! Ele tem que fazer! É isso! Tiquinho! Se eu fizer, acaba, Tiquinho! Você tem uma coisa pra dizer pro meu público? Botafogo, Botafogo, campeão! Mano, eu me machuquei no meio do desafio! O Owen virou o lançador bonzinho! E mesmo assim, eu perdi pro... Pro... Pro gordinho! Oh! Deixa o like, pelo amor de Deus! É mais ideias novas! Ideias novas! Vai pro Karate! Vai pro Karate! Pode vir ideia nova que o resultado é o mesmo! Botafogo! Quinto lugar! Próximo desafio impossível perder! É impossível! Já acabou! Acabou essa brincadeira! Não, mas vem de que cor agora? Tem que vir de verde! É a cor da Vitória! Acabou! É impossível eu perder! A cucaracha! Música 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 A cucaracha A cucaracha A cucaracha Já não pode caminhar Porque não tem tempo, porque falta As duas patinhas